Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o K1 1108 Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Forza Horizon 4 Hoje nós vamos testar essa grande Lamborghini Gallardo Laranja também, tá muito bonita, então agora nós vamos testar ela fazendo uma corrida de arrancada E no final desse vídeo eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não comprar essa Lamborghini Que eu comprei ela por R$10,95 Que é um carro DLC, claro Aí no final desse vídeo eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não comprar este grande carro Estamos no inverno Isso é meio que ruim Isso é meio que ruim, mais ou menos Tudo bem Então agora, bora Porque Esse vídeo vai ficar muito top E se vocês gostaram bastante desse grande vídeo Já vou aí embaixo se inscrevendo no canal E deixando seu grande like E ativinho O sininho Também Comentem se vocês gostaram dessa Lambo Então agora, bora! Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Só que só eu consigo controlar Só Eu acho Tudo bem Beleza Beleza agora Estamos numa estrada limpa Só que a rua Só que a rua tá meio molhada Não sei por quê É porque É porque a areia pode ter derretido Não tá Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Agora vai subir Na neve o carro não tem freio suficiente Gente, já se inscreveram no canal? Não! Já vou aí embaixo Se inscreva no canal Que tem muito conteúdo Top King Enforço 4 Agora, bora! Esse cara passando Rapidão Entramos no festival Boa! Rampa! Ui! Simbora! 200KM Vai pegar 300 E não pegou 300 Agora que vai pegar 300 Pegou 300 Mas eu tenho que frear Por causa da pula Tchau! Tá bom! Eita, nois! Tá bom! Fiquei sobre duas rodas Não sei como Tudo bem 3, 2, 1 Foi Vai chegar em 200 E 3, 2, 1 Chegou a 200 Bora continuar acelerando Até 300 E não vai dar por causa da pula Incrível Agora vai pegar Meu saco Meu amigo Se você estivesse com uma Lambo Eu acho que você Ia fazer isso que eu fiz agora Passar na frente De um carro na contramão Com uma Lamborghini Dessa ainda Hamburguinho Deve ser Foi Olha o barulho que dá uma com a Tuna Ó, tem mais um Tuna aqui na frente Só pra vocês verem Olha isso Meu Deus Como esse barulho é bom Para os meus amigos Só cortando o giro Só cortando o giro Estamos quase chegando É Aqui ó Que isso Derrapa um pouco Derrapa Mas Ela é forte também Agora Nós vamos Correr Mais rápido Do que Um raio Um raio laranja Passando por todo mundo Como será que é? Eu não sei Vocês vão se ver Agora Nesse vídeo Está de noite E nevando Ó o R8 Tem um R8 do meu lado Isso é Bom ou ruim? Eu acho que não Porque estou em primeiro Ó o de terra O Gustavo está em segundo Ó, beleza Só acelera Ó Opa Vou passar esses dois Vocês vão ver Três Vou passar eles Quer ver? Tchau Só deu um adeus E sumi Ó Sumi Da frente De todo mundo Ó E chegamos Fazendo Drift Foi aqui em segundo O Rafa ficou em último Tá bom Mais um cara Que tinha mesmo alombo Do que eu Só que cinza Sete milhões Eu vendi uns carros Não é pra Estar com esse dinheiro Todo Resmel de Influência E na metade Do level Centro Trezentos Dezenove Né Na Metade Então galera Se vocês gostaram Bastante Desse grande Vídeo Já vão aí embaixo Se inscrevendo No meu canal Deixando seu grande Like Sininho E também Comentem E também comentem Em baixo Se vocês gostaram Bastante Desse Dessa Grande Lambo E um forte Abraço Falou Não Vá Vá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho